No Maranhão, o mesmo grupo se reveza no poder há 50 anos. Primeiro veio o pai, depois veio o amigo, depois a filha, quatro vezes. O resultado você sabe. Somos o estado que tem menos médicos, menos policiais, menos saneamento básico, mais pobreza. E eles ainda querem mais. Basta. O Maranhão vai virar essa página.